MÚSICA 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 Mãe! Muitas vezes! E um parabéns! Parabéns! Mãe! Muitas vezes! Muitos anos de vida! Posso causar ou não? Vai, vai, vai! E pra... Larissa nada! Luzou! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! Ra! Ti! Bu! Larissa! Larissa! Tá na hora de apagar a rebelia! Vamos cantar aquela musiquinha! Parabéns! 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 Pelo seu aniversário! Que Deus lhe deu! Olha só quem vai comigo pro forró no Brasil! Ó! Meus novos forró zeninho! Vai comigo pro Cataela, do Remelexo! Gente, festa que não tem coxinha não é festa, tá? Todo mundo já tá com a minha mesa! Ó! Porque eu vim aqui, né? Aniversariante! Love Neck! Tá tudo de bom essa coxinha! Hum! Vou pegar mais! Tchau! Tchau!